O lavrense Erick Andrade recebeu essa premiação pelo seu trabalho na área de produção televisiva. Atualmente ele trabalha como diretor-geral de uma produtora internacional. E no mês de maio, numa rápida passagem por Lavras, Erick Andrade conversou com a nossa equipe e falou sobre a premiação. O nome desse prêmio chama Portuguese Brazilian Awards. É uma associação que está nos Estados Unidos e que elege as figuras de destaque do ano. Em cada campo. Então não é só televisão. Tem o campo da medicina, tem o campo empresarial. E esse ano fui eleito no campo mídia. Então vou para Nova York, dia 12 de julho, vou receber o prêmio. Vai ser no Castelo de Caras e fui eleito o representante da mídia do ano. Mais uma conquista, né, Erick? É uma honra também. Volto a dizer, é um reconhecimento de tudo o que você fez durante o ano. O prêmio Portuguese Brazilian Awards se tornou referência em toda a comunidade brasileira dos Estados Unidos, que desde 2014 se juntou à comunidade portuguesa para homenagear os grandes nomes da cultura e dos negócios dos dois países. Importantes nomes já receberam prêmio. Este ano, além do brasileiro Erick Andrade, Bela Gil, filha do cantor Gilberto Gil, também recebeu o prêmio na categoria Apresentação. O ator português Pedro Carvalho, que atua na novela brasileira Escrava-Mãe, também recebeu o prêmio na área de Interpretação. E aí